Fala galera do MTB, estou aqui com um unboxing, que é talvez, sei lá, algo que eu esperei muitos e muitos anos e vai acontecer agora, pedais, Garmin, Rally, medidores de potência no pedal e, poxa, há muito tempo que eu estou louco para treinar com potência, só que qual que é a pegada? Troca de bicicleta e aí tem que, não consigo, né? Testando bicicletas, fazendo prova com bicicletas de parceiros, acaba que fica inviável ter o medidor de potência até que a Garmin lançou o Rally, que é um pedal com medidor de potência para MTB e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre esse pedal que eu já estou louco para instalar na bike, se liga! Tá aqui então pessoal, olha que demais esse pedal, esse é o Garmin Rally XC 200, vou falar um pouco mais porque ele é 200, porque ele tem um 100, tá? A impressão inicial, pegando os pedais aqui, é de que é um pedal que usa, né? O taquinho padrão Shimano, mas esse é um pedal um pouco maior do que o convencional, não sei, se eu tiver com uma fitinha ali eu vou tirar uma medida, mas bonitão o pedal, ó, já vai aqui, o primeiro segredo desse pedal, que é isso aqui, ó, isso aqui é para trocar bateria, cara, isso é uma grande vantagem, porque tem medidor de potência aí que você tem que mandar para fora do Brasil, para trocar a bateria, pensa só. E continuando o unboxing aqui, tirar os pedais, tem mais algumas coisinhas, um par de tacuns novos, tá? Se você quiser usar esses aqui, umas coisas que partilham, e aqui, manual de instruções, manual de guia de instalação rápida, né? O que salva bastante a gente, mas é bem interessante falar sobre algumas coisas, né? É importante já anunciar que é preciso um torque específico para ajustar esses pedais, tá? Aqui algumas observações, lubrificação, né? Ó, distância, bem interessante aqui para a gente entender de tudo, manualzinho de instrução, mas vamos falar o que mais interessa sobre o Então, aqui com o pedal, mais uma vez falando, né? Que para mim isso é muito versátil, o Garmin Rally, ele tem, na verdade, três versões, duas versões para hold, né? Um compatível com o taquinho Shimano, um compatível com o taquinho Luke Kell, e vem, além disso, com essa novidade, que é o pedal para mountain bike e gravel, que está aí bombando, né? Mundo afora. Para mim foi muito útil, esse lançamento, porque agora eu consigo transplantar o pedal de uma forma muito mais fácil, quando eu quiser trocar de bicicleta, meio de semana, fim de semana, XC, ao mountain, isso para mim é bem legal. O eixo do pedal é que, na verdade, é o medidor de potência, isso deixa a gente bem tranquilo, né? Porque se fosse uma estrutura mais externa, ficaria muito mais vulnerável, tá? Então, é importante falar, esse pedal aqui é o XC200, tá? É o pedal que mede a potência dos dois lados, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O XC200 mede a potência dos dois lados, tem o 100 e toda a linha, né? Tem 200 e 100, ou seja, 200, dois lados, 100, um lado, né? Ficou redundante, ficou repetitivo, mas vamos lá. Quando ele mede só de um lado, ele te fornece todas as métricas de potência que você precisa para treinar com potência. Fechou? Beleza. Quando você usa, agora vem o futurismo da Garmin, né? Assim como nesse relógio aqui, no Instinto Solar, cara, os caras estão jogando o jogo 2.0. Então, nos pedais, nos medidores duplos, né? Vamos dizer assim, nos medidores duplos, você tem as dinâmicas de ciclismo. Coisa que a gente já tem aqui, índices com inteligência artificial, índices que usam de tecnologia própria para dar para o ciclista, para o atleta, para o usuário, informações de nível superior. Então, nas dinâmicas de ciclismo, você consegue ver, por exemplo, quanto tempo você pedalou em pé, você consegue ver, por exemplo, se você distribui, como você distribui a força nos 360 graus, né? Também, se você está distribuindo a força para o lado mais externo ou mais interno do pedal, famoso pé torto, né? Você acha que é só no futebol, no mountain bike também tem, no ciclismo também tem. Então, esse tipo de coisa, eu acredito que, assim, eu sempre olhei para o Garmin Vector, né? Que era o pedal antigo de estrada, né? Era uma linha que só tinha pedal de estrada. E eu olhava aquilo com olhos de nerd, né, velho? De gente que quer tirar o máximo da coisa ali. Então, além de estar treinando com potência agora e poder estudar mais e ver na prática, eu gosto muito da parte do treinamento da fisiologia, da frequência cardíaca. Nunca me aprofundei em treino de potência. Estou mergulhando, estou abrindo essa porta agora, entrando de peito aberto. Já convoquei o meu amigo Felipe Miranda, Filipão, da Velotime BH, um cara que há mais de uma década já faz isso. E vou falar um pouco mais sobre esse pedal ainda. Ah, obviamente, ele mede a cadência, né? Tem um detalhe importante que é o seguinte. Como eu disse lá atrás, a bateria do Garmin Rally, você troca, cara. Como a chave Allen, você tira, troca aproximadamente 120 horas de duração. Então, é algo que você mesmo resolve. Não é algo que você tem que mandar o pedal para algum lugar para trocar, né? E nem também, sei lá, ficar sem o pedal, né? Porque o ciclista é um bicho nerd, é um bicho louco, né? Eu lembro que quando o meu Garmin, às vezes, sei lá, estragava, a cinta estraga, você fica meio louco porque perde dados. Eu sou desses. Então, você mesmo consegue trocar a bateria, tá? E olha que legal. Você pode, em caso de ter duas bicicletas e querer usar, comprar um pedal completo e uma carcaça de um outro pedal. E trocar o eixo. Por quê? O medidor de potência está no eixo. Então, você pode trocar. Eles não recomendam que você faça, né? Igual tem gente que faz aí, sei lá, com pneu, com roda, né? Tipo, medir de semana usa, fim de semana troca e fica nesse negócio, tipo, quase todo dia. Isso aí não é legal para peça nenhuma de bicicleta. Quanto mais algo tão delicado, tecnológico, enfim. Na minha visão, eu não faria isso, nem se eles orientassem, talvez. Mas fica aqui a minha expectativa, sabe? Eu acredito que a potência, indubitavelmente, agora eu gastei bonito. Sem dúvida, a potência é a régua de ouro, né? É a régua do treino, do treinamento na bicicleta hoje. Não existe dúvida sobre isso, tá? Eu sempre falo que o atleta completo, ele precisa entender do seu esforço subjetivo. Ele precisa entender e ler o batimento cardíaco. Volto a falar aqui, vou botar o vídeo aqui na entrevista do Avancini, campeão mundial de mountain bike e maratona. Ele fala sobre isso. Então, tem que saber entender e também tem que entender sobre potência. Então, estou indo para o modo de treino 2.0. Filipão, estamos juntos. Vamos aí descobrir, desbravar os segredos da potência para a galera aqui também. Muito feliz. Valeu, agradecer a Gármico também e toda a equipe que mandou esse pedal para a gente testar e trazer aqui as nossas impressões rumo ao maior desafio do ano, Brasil Ride. Estamos lá, agora, movidos a pedais Garmin Rally. Valeu demais, pessoal. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua impressão. Se você já treina com potência, me dá uma dica aqui. Fala comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, não esquece de curtir, compartilhar e... Isso aí. Se inscrever no canal. E aí